Escuta-me Eu tenho tanto pra dizer Escuta-me Preciso muito de você 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 Sempre foi o meu amigo Você Que sempre caminhou comigo Escuta-me Estou muito cansada Preciso De carinho e de amor Eu sei Vai ser longa a jornada Mas vou te encontrar Meu Senhor Ajuda-me O peso quebra os ombros Preciso Carregar a minha cruz Sei Vai ser longa a caminhada Quero lhe encontrar Dê-me sua mão Ajuda-me bu disgusting Lá Queroicer Sim Amém.